A ciência atual pode criar uma grande nave, enorme. Pode criar um avião que dentro carregue aviões. Mas não pode criar uma nave do tamanho de um mosquito. Não pode criar. No entanto, o Krishna cria inúmeras naves do tamanho de um mosquito. Elas sobrevoam em grande quantidade, nenhuma se bate na outra. Elas se entrelaçam, aquelas vespas que voam, aquelas bichinhas. Eles, em multidões, não se chocam. Não achocam. Mas se você pegar alguns aviões e jogarem junto, eles se chocam. Eles estavam passando na ponte. Aí viram que um avião veio, planou e não conseguiu aterrissar. Ele teve que continuar e fazer o voo. Só que nesse mês já vinha outro avião. Ele teve que esperar para poder planar. Essa situação não existiria no mundo com reino natural. Uma pequena nave, como é um pássaro que pode voar, que é a imitação do avião. O avião é a imitação dele. Não teria problema de baixar naquele lugar. E no outro não teria problema de baixar ao mesmo tempo. Exatamente. Depois de abelha ali, né? São milhares juntas. Elas conseguem ficar uma montada na outra ali. E faz uma montanha assim. Tudo perfeito, né? Então, para o Guarafara, a ciência pode fazer uma grande nave, mas não pode fazer uma pequena nave, uma minúscula. Então, Krishna, ele pode fazer uma era como essa, Kali Yuga, completamente ilimitada, com pessoas ilimitadas e outras eras ilimitadas, sem limite. O ser humano não pensa a partir do ponto de um fim. Eles pensam a partir de um ponto que não tem fim. Hoje em dia, tudo tem um fim. O ser humano busca pelo fim. Onde é o fim do planeta, onde é o fim do universo, onde é o fim de tudo. Mas, naquela época, os grandes cientistas, os grandes yogis, que eram os cientistas da época, pensavam tudo a partir de um ponto que nada tem fim. Tudo é infinito. Então, Deus é infinito. Como dizem os muçulmanos, Deus é grande. Deus é sem fim. Então, o desafio é um momento de ter esse tipo de imagem. As pessoas estão aprendendo. Você já não estávendo. Ele nunca está passando a frente. Então, as pessoas estão apoiando, não estão a frente. Tudo muito rápido. T knee-se. Muito bem. É muito bem. E elas estão prontas para pesquisar dessas pelas. E elas estão prontas para pesquisar dessas pelas para pesquisar das pelas. Obrigado.